A atriz Neuza Amaral morreu hoje no Rio aos 86 anos. Eu olho a vida de frente e de nariz empinado. Foi com esta determinação que a menina pobre do interior de São Paulo, filha de pais analfabetos, se tornou uma das maiores atrizes brasileiras. Em 1970, já na Globo, viveu branca, em Irmãos Coragem. Em Fogo Sobre Terra, uma das cenas mais marcantes da carreira. A personagem Nara morre durante uma inundação na cidade fictícia de Divinéia. Em Bravo, escrita por Janete Clare em 1975, a personagem que interpretou passava por uma cirurgia plástica. E Neuza Amaral convenceu a autora de que poderia ser submetida a uma cirurgia de verdade, para que realmente tivesse feições diferentes depois de concluída a operação. Branca foi uma mulher tão boa para você, maravilhosa. Foram mais de 70 trabalhos no cinema, no teatro e na televisão. Na década de 1990, Neuza Amaral foi vereadora no Rio. O último papel na Globo foi na novela Pé na Jac, em 2007. Será que você não aprendeu até hoje, não? Neuza Amaral estava internada desde sábado e morreu de problemas no pulmão. E aí E aí Obrigado.